Homens da verdade, até quando vocês vão se envolver com mulher errada? Até quando vocês vão ficar se humilhando, correndo atrás das mulheres da ilusão? Até quando, velho? Me fala isso, pelo amor de Deus, porque toda caixinha que eu abro no Instagram é só questão absurda, é só pergunta absurda sobre relacionamentos de uns erros assim, velho, que não era mais pra vocês estarem cometendo, sério, não era mais pra vocês estarem cometendo. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar o que eu fiz ao longo da minha vida, desses últimos tempos, pra conseguir viver um relacionamento que, quando eu tava no mundão da ilusão, eu tinha desistido de viver. Sabe aquilo de, cara, não existe um relacionamento assim, tipo, acho que não vai dar, sabe? Hoje todo mundo já se corrompeu, não dá mais. Cara, existe. Mas pra que você viva esse relacionamento, você não pode continuar cometendo os mesmos erros. Você tem que aprender com os erros, você tem que, cara, entender que algumas coisas não dão certo. E é exatamente isso que os homens erram, 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 erram. Então se você tá cansado de correr atrás, você não vai precisar correr atrás de mulher, você não vai precisar se humilhar, você não vai precisar, sabe, entrar numa conversa com uma mulher que te ignora, que é seca com você. Esquece todas essas coisas que talvez sejam praxe quando você começa a conversar com uma mulher. Esquece tudo isso, tá? E eu te convido a tentar de um jeito diferente. De um jeito que talvez, no mundão normal, não seja o comum. Porque quando eu conto algumas coisas sobre o meu relacionamento atual pra pessoas, os caras falam, como assim, não tem isso? É desse jeito? Cara, parece que eu sou, tipo, um urso polar branco no zoológico aqui da cidade, mano. Tá ligado? Tipo, os caras, como assim? Porque, cara, eu simplesmente parei de me relacionar da forma como é comum pro mundão. E eu acredito que é possível que você consiga viver um relacionamento da hora e pare de cometer erros, tipo, absurdos. Então se você curtiu a ideia, se você gostaria de consertar os seus relacionamentos, se liga no que eu vou te falar aqui nesse vídeo, porque eu acredito muito no que eu vou te falar aqui. Eu acredito muito que se você seguir, e não dá pra te prometer um tempo, mas que se você seguir os passos, cara, não tem muito como dar errado. Não tem muito como dar errado. Então, fala mais da verdade, aqui é o Elias Instrumento da Verdade. Nesse canal a gente trata sobre todos os temas que envolvem a vida de um homem que realmente quer andar nos caminhos da verdade, que quer crescer, que quer realmente fazer algo grande na vida, algo que impacte muitas pessoas em todas as áreas. Então aqui a gente fala de negócios, a gente fala de relacionamentos, a gente fala de todas as áreas que envolvem crescimento masculino. Se você é novo por aqui, já dá um likezão monstro e se inscreve no canal, porque a gente tá numa fase nova, vocês estão percebendo, tem o Renan agora, o novo integrante do canal aqui nas gravações. A gente vai voltar a fazer vlogs, vídeos mais assim. Não tô mais próximo, né, como eu fazia antes, mas agora com a ajuda do Renan, porque eu não consegui voltar fazendo aquela pegada do vlog sozinho, ficou muito trabalhoso, as câmeras novas estão bem da ilusão, essas câmeras novas, hein? Então vamos pra esse modo de gravar que eu acredito que vai funcionar muito bem. Então se inscreve no canal se você é novo por aqui. E vamos lá, soldados. Eu te convido a se relacionar com as mulheres de um jeito diferente. E vocês devem ter percebido quem tá acompanhando essa fase nova de vídeos aqui no canal, que eu falei bastante aqui sobre o mundo dos Red Pills e tal, e embora eu não concorde com a maioria das coisas que eles pregam, uma coisa eu realmente acho válido, que é a busca que eles têm por não se envolverem com a mulher errada. Por a busca de realmente observar sinais, de realmente entender com que tipo de mulher você tá falando. Alguns, claro, alguns são... Eles têm um tom um pouco melhor, alguns vão pra uma linha mais extremista, embora eu não concorde com os argumentos, com a maioria dos argumentos, né, mas isso é uma coisa que eu acho importante. Por quê? Porque o próprio Livro da Verdade, ele diz que, não sei se exatamente com essas palavras, né, mas que a mulher sábia, ela é dificular. Agora a tola, a insensata, ela o derruba com as próprias mãos. Cara, eu não sei se você já se envolveu com a mulher errada. Eu já. E realmente isso acontece. Você pode ver, o homem que você considera o cara mais top, aquele cara que você fala, nossa, esse é um homem de alto valor, é um cara super confiante. Se esse cara se envolve com a mulher errada, você vai ver ele se tornar outra pessoa. Às vezes já aconteceu com você, de você não se reconhecer porque você se envolveu com a mulher errada. Por quê? Porque a mulher, ela vai muito na área emocional, a mulher é muito mais emoção. A mulher, ela tem o poder de tanto levar, estabilizar um homem emocionalmente a ponto que esse homem, ele cresça muito quando ele encontra a mulher certa. Então, tem muitas mulheres que elas realmente andam lado a lado com o cara, são ponta firme, são aquelas mulheres virtuosas, aquelas mulheres que o cara pode confiar, que, cara, o cara quando ele se junta com essa mulher, o relacionamento deles constrói algo muito forte, é algo que os dois sozinhos não conseguiriam, só que da mesma forma, o cara pode ser o cara mais, aquele cara que você mais fala, que tem habilidades, que não sei o quê. Quando ele se envolve com a mulher errada, ele vai pro fundo do poço. Ele vai pro fundo do poço. Então, o próprio livro da verdade, a Bíblia, ele dá muitas diretrizes pra você não se envolver com a mulher errada. O tempo todo. Se você for ver o Antigo Testamento, é, cara, não se envolva com a mulher errada, o povo lá de Israel, não se envolva com a mulher errada, não fique com a mulher de outros povos. Mano, era muito forte isso. Era uma questão muito forte. E outros conselhos que o livro da verdade não os dá, é pra você não andar com alguém que não pensa como você, tipo, você não fazer alianças com alguém que não pensa como você. Então, o que que acontece hoje? Vocês, nós, eu, não mais, graças a Deus, mas muitos homens, eles estão se relacionando com as mulheres sem se preocupar com os princípios fundamentais. O que o cara faz? Ele olha a mulher, é gata. A mina é gata. Aí ele vai lá, pega a mina, usa o cajado da ilusão. Muitas vezes, se a mina, a maioria ele não se apega emocionalmente, mas aí, até o cara que é o mais descolado, vai ter uma que ele vai se apegar mais. e muitas vezes, quando ele se apega antes do tempo, antes de discernir, se ela tem princípios que realmente são valorosos, o cara se apegou. E ele fica cego. Ele deixa, o racional é como se o elefante emocional vença o domador racional. Então, imagina que o seu cérebro emocional é um elefante e o seu cérebro racional é um tiozinho de 70 anos domando esse elefante. Cara, a emoção, se ela não for bem controlada, ela vai dominar a razão. E é isso que está acontecendo na maioria dos relacionamentos hoje. São relacionamentos puramente emocionais. Que o cara, ele fica com a mulher só porque ela é gata, só porque a relação dá prazer, e ele deixa de observar um monte de coisa importante. Às vezes, ele fica com ela porque ela é gente boa. Nossa, essa mina é gente boa. Ela faz eu me sentir bem e tal. Velho, é legal isso daí, mas isso está longe de ser o mais importante. Está longe de ser o mais importante. Então, cara, eu estou vendo com pessoas próximas, com caixinha de pergunta que eu abro, cara, o quanto de homem está se ferrando com um relacionamento errado? Aqui o foco da minha comunicação é pra homens, tá? Mas é vice-versa. Tem muita mulher também que comete os mesmos erros. Que às vezes a mina é uma mina da hora e ela escolhe o cara errado também. E tem, sabe? E aí fica aquele chumbo trocado. A pessoa é da hora, escolhe a pessoa errada, aí a pessoa errada ferra ela. Que é a pessoa que está no momento errado, né? Pessoa errada vocês entendem. Às vezes a pessoa está no momento errado. Eu já fui a pessoa errada pra muita gente durante mais de 10 anos, né? Então, aí fica aquele chumbo trocado. Pô, a pessoa me ferrou, eu não vou mais confiar em ninguém, agora eu vou ferrar os outros. Tipo, sabe? E vira isso. E vira isso. Vira essa várzea. Então, o que eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo é uma forma de fazer as coisas um pouco diferentes. É uma forma de você ir um pouco na contramão do que vai o mundão da ilusão. E foi exatamente o que eu fiz. Tá? Eu não falaria com você se não tivesse funcionado pra mim. Eu vou casar. Vou casar ainda esse ano. E, cara, eu nunca imaginei poder viver um relacionamento do jeito que eu vivo hoje. Sinceramente. Tipo, eu não imaginei um relacionamento, sabe? Da hora. Tipo, que você pode confiar na pessoa, que é uma pessoa que você realmente vê que tá ali com você pro que daí vier. Cara, e com base nos mesmos princípios, que vive a vida com os mesmos princípios, que acredita nas mesmas coisas que eu, que quer viver, tipo, com base nas mesmas premissas que eu, sabe? É um negócio muito contra o que eu imagino. Não contra, né? Mas muito distante do que eu imaginava. Então, chegou um momento mesmo que eu não queria me relacionar porque eu não acreditava mais. Eu falava, véi, o mundão tá perdido, as minas tão perdidas, tá todo mundo nessa várzea. Então, não vira mais. Eu também não queria porque a verdade é que eu não confiava que dava pra achar alguém legal. Só que o primeiro passo, agora vamos pros passos, né? Existem alguns passos que eu usei na minha vida e que eu vejo muita gente errar. E eu também já errei, tá? Primeira coisa, soldado, se você quer parar de correr atrás de mulher, se você quer parar de se envolver em relacionamento que é só tiro no pé, sabe? Que você começa, parece que agora vai ser diferente e depois há os mesmos problemas. Primeira coisa, você precisa tirar um tempo pra se curar, tá ligado? perdoar quem você tem que perdoar, tratar as coisas da sua vida, os traumas que você tem que tratar. Às vezes você tem coisa lá de trás, da sua infância, trauma com seu pai, com a sua mãe, trauma com ex-namorada, trauma com... Véi, às vezes você tem um monte de situação. Se você não trabalhar isso, você vai levar tudo isso pro relacionamento. E você vai dar um jeito de sabotar, você vai dar um jeito de atrair o mesmo tipo de mina que é o tipo de mina que você não quer. Então, eu fiquei três anos sem sair com ninguém. E o que eu vejo hoje é o cara tá com uma mina, termina. Cara, já vai pra outra. Pra esquecer a outra. E aí já vai pra outra, aí já vai pra outra. E mulher, mulher é muito bom em fazer isso, né? Porque pra mulher é mais fácil ela entrar num relacionamento novo até do que pro cara, né? Muitas vezes. muita mulher comete esse erro. Fica com o cara, termina, já vai pro próximo, já vai pro próximo, já vai pro próximo. E muitos homens cometem esse erro também. Então, depende do nível de habilidades sociais do cara, né? Se ele consegue se relacionar fácil com mulheres, mas quando o cara consegue ele comete esse erro o tempo todo. Ele não dá tempo pra ele resolver questões que ele precisava resolver e já vai pro próximo. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz. Quando eu entendi que minha vida tava em padrões desordenados, eu falei, cara, deixa eu respirar um pouco. Eu fiquei 10 anos e toda semana mulher diferente. Deixa eu respirar um pouco aqui e acertar as coisas. Me conhecer um pouquinho, saber o que que eu preciso resolver. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E aí nós vamos pro segundo ponto, que é muito importante também, porque muitas pessoas até quando eu falo que hoje eu tô num relacionamento e tal, os caras falam, pô, então pra você é fácil, né? Você ficou 10 anos aí no mundão da ilusão, curtindo, e quando você quis sossegar, você já foi pro relacionamento. Aí é mole, né? Eu também quero. Então, eu também vou viver no mundão da ilusão e depois quando eu quiser sossegar e tal. Mas não foi bem assim, né? Porque quando eu decidi, na verdade, eu não tava no mundão da ilusão consciente que eu estava em um caminho que não era da hora. Pra mim, era o melhor caminho. Quando eu entendi que não era o melhor caminho, automaticamente eu falei, opa, deixa eu parar com isso. Tanto é que eu fiquei 3 anos sem sair com ninguém. e nesses 3 anos eu fiz o que eu aconselho que seja o seu segundo passo, que é, se você quer encontrar uma mina da hora, uma mina virtuosa, uma mina que te respeita, uma mina que anda em bons caminhos, que é, por exemplo, eu no caso, queria uma mina tenente a Deus, tudo isso que a gente pode chamar de uma mulher da verdade, uma varoa da verdade, você antes precisa se tornar um homem da verdade. Porque muitos caras, eles acham o quê? Não, eu vou ficar no mundão da ilusão, tal, pá, e aí, quando apareceu uma mina da verdade, eu saio desse mundão da ilusão. Só que você acha que uma mulher da verdade vai querer estar com o cara da ilusão? Não vai. Então, você vai atrair sempre pessoas que estão na mesma, cara, na mesma vibe que a sua. Porque, que tipo de ambiente você frequenta quando é um homem da ilusão? Você acha que esse tipo de ambiente que você frequenta vai ter mais, vai estar mais propenso a você encontrar uma mina da verdade ou da ilusão? Então, tem tudo isso. Então, o segundo passo que eu recomendo pra você é que você, primeiro, cara, deixa eu sair do mundão da ilusão, deixa eu me tornar um homem da verdade, e aí, quando você se tornar um homem da verdade, cara, vai ser muito mais fácil você encontrar uma mulher que está na mesma vibe que a sua, porque isso é fundamental pra manutenção de um relacionamento. Esse papinho, ah, os opostos se atraem, velho, pode até ter uma química, né, mas pra você manter um relacionamento com uma pessoa que é totalmente o oposto que você, não funciona bem. Mas você sempre briga, sempre ajustes muito, pequenos ajustes é uma coisa, né, você fazer sempre aqueles ajustezinhos de hábitos, de pensamentos, é sempre legal. Agora, quando é muito discrepante, é muito difícil, é muito difícil você manter. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, é fazer o que, na minha opinião, é um dos relacionamentos que, cara, que começaram do melhor jeito que é descrito no livro da verdade, que é o relacionamento de um cara chamado Isaac. Então, a gente tem lá os três patriarcas, tem Abraão, tem Isaac e tem Jacó. O relacionamento do Isaac, se eu não me engano, ele está em Gênesis 26. Se eu não me engano, ele está em Gênesis 26. É um relacionamento, eu vou até, eu vou, posso ler, Renan, um pouquinho? O Renan está aqui atrás, balançando a cabeça. Vamos abrir aqui o livro da verdade? Porque, cara, eu acredito muito numa coisa, tudo que começa certo, tem muito mais chance de terminar certo do que o que começa errado. Geralmente, o que começa errado, termina errado. Muitas vezes, a gente quer começar uma coisa do jeito errado e meter a lei de William Bigode. Você já virou? É tipo, meter a oração depois, o ideal é você orar antes, tá ligado? Vocês devem ter acompanhado essa história do Bigode e do Scarpa. Tipo, fez a M, ah, vamos orar agora, que deu ruim. Não, você tem que orar antes. E foi exatamente isso que o Isaac fez. Então, na verdade, foi até o, quer ver? Quem foi o Isaac, né? Sorte que o Isaac tinha um pai da verdade, né, mano? Olha lá. Desculpa, soldados, é Gênesis 24. Gênesis 24, tá? Então, tá aqui, uma esposa para Isaac. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus. Olha o que o Abraão tá falando. Velho, não vai arrumar uma mulher da ilusão pro meu filho, hein? Porque ele já sabia que encontrar a mulher certa era muito importante. Abraão sabia disso. Ele falou, tanto é que ele falou, você vai jurar pra mim que você não vai misturar ele com as mulheres da ilusão. Entende? A importância de, cara, fazer uma boa escolha e não de querer mudar a pessoa. Não, eu vou ficar com ela porque ela é gente boa, porque ela é bonita, e depois ela vai mudar, e depois a gente vai ajustar. Não, velho. Não faz isso. Para de errar, no mesmo erro sempre. Tá? Então, ó. Mas irá a minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra, eu devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? E o Abraão falou, cuidado, não deixe o meu filho voltar pra lá. O Senhor dos céus que me tirou da casa do meu pai, tal, tal, tal. Então, beleza. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta pra lá. Então, o servo pôs a mão de baixo e jurou. E aí, o servo também foi bem da verdade. Olha o que ele fez. Ele partiu, foi em direção à terra, tá? E aí, ao cair a tarde, quando as mulheres costumavam sair pra buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao posto que ficava fora da cidade e orou. Então, antes dele escolher a mulher, ele foi pra terra, mas antes dele escolher a mulher, ele foi perguntar pra Deus, qual que é a mulher certa? Que é uma coisa que muita gente não faz. Muita gente se envolve com a mulher e depois mete o William Bigode e depois ora. Não. Você tem que primeiro orar e depois se envolver. Pode começar com uma amizade. É por isso que eu defendo, muita gente até pode falar, ah, isso não sei. Cara, tem que começar com uma amizade. A friendzone que aterroriza tanto os homens, cara, tem que começar com aquela friendzone, não com aquela friendzone de eu não vejo potencial nenhum na pessoa, sabe? Tipo, ah, é meu amigo porque eu não tenho interesse nenhum. Não. É aquela amizade que tipo, pô, pode ser dos dois lados, mas vamos ficar na amizade pra se conhecer antes de rolar alguma coisa? Eu defendo muito isso, tá? Então, Senhor, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo da cidade estão vindo pra tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber e ela responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste pro seu servo Isaac. Então, o que ele tá falando aqui? Cara, Deus, eu quero que você escolha pra mim. Me aponta aí qual que é a mulher da verdade. Então, esse é o terceiro ponto e eu testei as duas formas, soldado. Eu testei nessa minha, depois que eu fui pros caminhos da verdade, eu tive um relacionamento que não deu certo e tô nesse relacionamento que, cara, que eu vou casar, tá? E foi exatamente o que eu fiz. Em um deles, eu orei depois, querendo que desse certo e ainda bem que não deu certo e nesse relacionamento agora eu orei antes. E eu orei antes falando, Deus, eu quero uma mulher assim, 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 assim. E fui, cara, fui exigente. E eu recomendo que você seja também, porque a gente tá falando de uma pessoa que vai passar a vida toda ao seu lado. Só que você não vai ser aquele cara exigente, não. Eu quero uma modelo, eu quero uma mina com 0.7 de gordura aqui e não sei o quê, ela tem que ser uma mina virtuosa, ela tem que ser uma mina fiel, ela tem que ser uma mina companheira e tal e você, não faz nada também, né? Tipo, e você não busca ter características parecidas. Então, se você busca uma mina que é temente a Deus, você tem que ser temente a Deus também. Se você busca uma mina, não, eu quero uma mina que curta fazer academia, você tem que curtir também. Sabe? então, isso é o básico, isso é o básico, tá? Então, esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, que também é muito importante e que muita gente erra, é justamente aquilo que eu falei antes, é você se dar o tempo de conhecer a pessoa. Porque, se vocês lembram do relacionamento lá do Johnny Depp, que ficou famoso na Red Pill lá, que todo mundo analisou, né? Tipo, olha aí, o que uma mulher pode fazer com a vida de um homem? Cara, o Johnny Depp, ele mesmo conta que ele se envolveu emocionalmente com ela e isso distorceu a razão dele. Ele, cara, se envolveu com ela, ele falou, nossa, ela me tratava muito bem, ela me tratava de um jeito que nenhuma mulher tinha me tratado, aí eu comecei a gostar dela e ele não analisou outros pontos que, assim, poderiam ser analisados. Porque ela teve problemas em agressões em antigos relacionamentos, ela tem um histórico, não é uma pessoa que, tipo, você não pode conhecer um pouco mais da pessoa, ela não estava pronta pra ter um relacionamento. Então, você tem que se dar esse tempo pra conhecer a pessoa, conhecer o passado dela, conhecer se ela realmente tá pronta pra um relacionamento, saber se ela acredita nas mesmas coisas que você acredita, se os valores principais, porque, tipo, é impossível você achar uma pessoa 100% igual a você, mas tem que ter aquela base dos mesmos princípios, sabe? Então, claro que tem ponto que você vai ajustar, eu gosto de dormir 11 da noite, eu gosto de dormir 9 da noite, tipo, você ajusta, eu gosto de comer tal coisa, você gosta de comer tal coisa, se não for, sabe, a não ser que uma pessoa viva 100% em dieta e a outra 100% em hambúrguer, já é uma coisa um pouco, pô, vamos ajustar isso aqui, mas, sabe, tudo, dá pra você ajustar muita coisa. Agora, tem pontos que não tem discussão, velho. Não, eu acredito em Deus e ela não. Tipo, velho, como é que você vai se relacionar com uma pessoa que não tem a mesma fé que você, que não tem a mesma perspectiva do que é um casamento, de pra onde, como é que tem que ser a vida depois, você quer viajar o mundo e ela quer ficar em casa, sabe? Tipo, vai dar ruim uma hora, sabe? Então tem muitos pontos pra você ajustar. Então esse tempo de conhecer, você vai discutir o futuro, você vai discutir coisas que vão acontecer lá na frente. Tipo, o que você pensa sobre criação de filho? Claro que não vai ser o primeiro encontro que você vai falar disso, né? Mas nesse tempo de conhecer a pessoa, você vai falar de muitos pontos que vão acontecer só lá na frente. E aí você vai ver se bate. E aí você vai saber se a pessoa tá disposta a adaptar ou não. Pô, isso daqui é adaptável, isso daqui não é. Então fazendo esses quatro pontos, soldados, cara, dificilmente você vai errar. Mas o que você quer? Você não quer fazer, né? Você quer usar o cajado da ilusão cedo demais. É isso que você quer, né? É isso que você quer, né? Então soldados, para de errar, pelo amor de Deus. Toda vez que eu abro caixinha de perguntas é o mesmo erro. E, cara, é devastador pra vida de um homem escolher a mulher errada, velho. Não brinca com isso. Para de brincar com isso. Eu sei que o mundão hoje da ilusão é todo mundo é de todo mundo, né? Mas, velho, não entra nessa. Eu já vivi esse mundão. Não é da hora. Parece da hora, mas não é da hora. Então, dá uma voltada pros caminhos da verdade. Em breve a gente vai ter novidades pra quem realmente precisa de um acompanhamento, pra quem tem dúvida. Em breve vai ter algumas novidades legais. só sair o app. Deixa sair esse app que eu espero ter boas notícias nessa semana pra eu anunciar as novidades que a gente vai ter aqui. Fechou? Me segue lá no Instagram elias.mamã. Comenta aqui se você... O que você acha dessa história toda? Se você comete erro? Se você já percebeu esses padrões? Se você encontrou já a varal da verdade? Comenta aqui experiências suas nos relacionamentos pra gente se ajudar porque esse projeto é de todo mundo. Fechou? Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo.